Música Participar de uma ação de mutirar o povo pra fome, conhecer muito, conhecer a cultura e entender o lugar que você está também, a mudança que você pode fazer. É isso que me marca. Extrair o que a gente tem de melhor, saber o tom que a gente tem, compartilhar isso, compartilhar de uma forma generosa. Essa é a luta que a gente tem, né? A transformação. Música Qual que é a função social da terra? Isso aqui é no espaço que ele estava parado e a gente deu a função pra ela, que é produzir alimento e vai contribuir pra um projeto que tem aqui, que faz marmitas pros moradores em situação de rua. Eu gosto de plantar, eu vou mexer com água, vou mexer com a terra, vou mexer com um monte de coisa. Não tem nem descrição, é só gratidão. É muito importante a gente estar fazendo guias como eles, gerar impacto na vida de muitas pessoas. Música 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 Música